Oi rapaziada, bora montar um PCzinho básico, sabe aquele PC básico do básico mesmo, que é só para você entrar na internet, fazer alguma coisinha ali, vou mostrar para vocês as peças que eu vou usar para montar esse PC e com um sistema que eu acho que vocês vão gostar. Aí ó, dá só uma olhada para vocês verem o que eu vou usar aqui, vou usar essa DDR2 aqui, é uma G31 MXP, colocar aqui dois pentes de 2 GB, DDR2 800, processador vou usar esse Core 2 Duo aqui, um E7400, foca, aí focou. Vou pôr também um SSD com o sistema, um HD para backup, um HDzinho de 500 GB, uma fonte bomba, aqui não precisa mais que isso, uma plaquinha Wi-Fi e bora ver, montar tudo aqui ó, nesse gabinetinho aqui, pequenininho rapaz, não ocupa muito espaço, eu adoro esse gabinetinho aqui. Então vou montar tudo isso aqui e o sistema, vou mostrar para vocês qual que é, cara, eu me apaixonei por esse sistema aqui, bora para a montagem? Tchau, tchau. 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 falar uma coisa pra vocês, hein? Um calor desgraçado, pressão baixando, essa gata miando ali na porta, pedindo ração tudo da hora. Depois de ter montado tudo essa bodega aqui, ter testado esse Linux Mint aqui, ontem aqui, fiquei o dia inteiro configurando ele pra ficar com a cara do Mac OS. Foi a coisa mais linda, parecia que você tava mexendo num iMac. Agora dá só uma olhada pra você ver, ó. Tá pedindo a senha, eu coloquei uma senha fácil. Um, dois, deu dois, três, quatro. Quem disse que entra? Uma olhada. Depois de ter montado todo esse computador aqui, ó, e põe câmera aqui, põe câmera aqui, põe a câmera no teto, não quer entrar. Vou postar o vídeo assim mesmo. Aí. Não entra. Queria tanto mostrar pra vocês o Linux com a cara do Mac. Mas não vai dar, não. Eu sei lá que jeito que arrumo isso aqui. Nada a ver isso aqui. Ah, desligar essa bosta aqui. Sai. Eu vou tentar resolver esse problema aqui, ver o que que tá acontecendo aqui. Aí no outro vídeo eu faço, eu mostro pra vocês, ou num short. Fica bacana. Beleza, rapaziada? Não vou nem pedir o like pra vocês, porque não mostrei o que eu prometi, né? Mas fica assim, então. Até o próximo vídeo, tá? Tchau. Tchau.